Continuamos com vocês com a inauguração do Centro Treinamento do Rugby em São José dos Campos. Uma super conquista, mais uma realização. Parabéns aí, João Bosco, secretário de esportes, toda a sua equipe, a Prefeitura de São José dos Campos, mais esse gol de placa, bola no ângulo indefensável. O Rugby, que é a modalidade oficial aqui em São José dos Campos, a base da seleção brasileira treina aqui, e agora esta grande conquista. Fique conosco. Obrigada às autoridades presentes, secretário Bosco, Robertinho, Calazans, Jean-François Tessé, que além de ser o presidente da Federação Paulista de Rugby, ele é amigo e irmão do Guimerá. Sem esse homem aqui, muita coisa no Rugby do Brasil não teria sido construída. O Guimerá era um louco, um sonhador, graças a Deus. Sonhou com isso, que para a realidade do Rugby brasileiro é uma coisa assim impossível. E ele falava para o amigo dele, Jean-François, eu estou querendo fazer tal coisa. Ele dizia, tá bom, vai lá que a gente vai junto. E ele arrumava o dinheiro. E ele fazia os meios. Ele punha dinheiro do bolso, junto com o Guimerá, durante anos, para que meninos brasileiros fossem participar de um campeonato internacional. O Brasil, no rugby, ninguém nem conhecia o nome lá fora. Esses dois deram respeito ao esporte. Criou meninos, em 1995, levamos para a Romênia, com a ajuda dele e a ajuda do São José. Já naquela época, a base da seleção juvenil, de menores de 19 anos, era de São José dos Campos. São José era, é, eu tenho certeza que continuará sendo referência no rugby brasileiro. Vocês estão de parabéns. Mas é com alegria que eu recebo esse CT com o nome dele, homenageando o conjunto da obra dele. E que quem o conheceu, que vem aqui, que veja o nome Guimerá, que se lembre o quanto ele amava esse esporte, o quanto ele amava todos vocês, e que continuem o trabalho dele. Isso é só uma sementinha, eu tenho certeza que será uma árvore frondosa, muito rápido. Parabéns, São José Rubio, e muito obrigada a todos vocês. A Luz do Rugby é a capital nacional aqui em São José dos Campos. Estamos conseguindo mais estruturas importantes para cá, que vem do Ministério dos Esportes. O Bosco vai falar na sequência aqui, o secretário Bosco. Então é um gol de placa. A gente sofre no dia a dia com o esporte amador, todas as cidades. Aqui o Ruibe agrega com a ação social a parceria da Nova Dutra. E é uma das modalidades de São José dos Campos exemplares. Ele faz a lição de casa, da captação de recursos, uma gestão profissional. Então é por isso que vocês estão conseguindo essa conquista. Eu conheci o Guimarã numa convenção municipal do esporte. Eu não conhecia, só ouviu falar. E ali ele me tocou bastante pela paixão que ele tinha pela modalidade, pela forma com que ele defendia ali naquela situação. Então a gente se identifica bastante com vocês. E eu queria desejar sucesso. Tenho certeza que muitos frutos nós vamos tirar daqui. Obrigado a todos. Então tudo isso que está sendo feito aqui, na verdade é uma conquista de vocês. Vocês aqui estão concretizando uma luta antiga que já vem do longo tempo, já foi aqui feito um certo histórico. E que nós estamos procurando com o nosso esforço, com o nosso trabalho também, dar continuidade, através do reconhecimento da importância que vocês têm para o esporte da cidade. Aliás, foi o ministro Aldo Rebelo, quando visitou a cidade em 21 de fevereiro deste ano, que nos alertou sobre a importância do rugby local dentro do cenário esportivo nacional. E ele mais, o ministro nos assinou o seguinte, se nós fizéssemos um esforço nosso, o ministério estava disposto a considerar a possibilidade de construir, edificar em São José um centro nacional de treinamento. A partir dessa proposta do ministro, algumas negociações foram feitas, conversas lá, eu fui para Brasília, o ministro, a equipe dele veio para cá, fizeram uma historia do local. Enfim, viu, Telmo, notícia boa. Nós estamos fazendo uma... Já formalizamos perante o ministério um pedido, né, de recursos, porque nós não temos condições orçamentárias próprias para isso, para a gente, digamos assim, incrementar o nosso centro de treinamento, visando transformá-lo de apenas um centro de treinamento da equipe local para o centro nacional de treinamento, aonde nós teríamos também espaço e condições, não só para treinamento do São José Rugby, mas também para o treinamento da seleção brasileira. Esporte? É! Dez vezes mais esporte para você, valeu! E no próximo bloco nós teremos a promoção de faixas do Karatê Shotokan, na Academia Kalazans Camargo. Fica conosco!